E as cooperativas brasileiras, que na maioria são formadas por pequenos agricultores, exportaram no ano passado 40% a mais que em 2010. Esses produtores rurais contam com uma série de incentivos que buscam fortalecer associações da agricultura familiar e da reforma agrária. Cooperativa é uma empresa de propriedade coletiva. Elas prestam serviços sem fins lucrativos aos associados que participam também da gestão do empreendimento. Nesta cooperativa de agricultores do Distrito Federal, os produtores rurais contam com a assistência de técnicos e agrônomos e podem ter a produção beneficiada e armazenada até a hora da venda. No caso do trigo, o trabalho vai até a produção e embalagem da farinha. O equipamento necessário é comprado pelo grupo de associados e utilizado por todos. Você imagina se nossos 100 associados, se cada um construísse a sua unidade para beneficiamento e armazenagem de grãos, quanto capital a mais nós precisaríamos ter. As facilidades oferecidas pelas cooperativas geram bons negócios para os associados. As exportações de cooperados passaram dos 6 bilhões de dólares no ano passado, quase 40% a mais que em 2010. Foi o melhor resultado desde 2005. O Programa de Fomento ao Cooperativismo da Agricultura Familiar e Economia Solidária, o Coopersol, que busca fortalecer associações cooperativas da agricultura familiar e da reforma agrária, já tem mais de 50 mil pequenos produtores associados. E o governo federal quer adotar outras medidas para incentivar o setor. O foco principal é isso, nós profissionalizarmos desde o gestor, mas também ir buscar o seu produtor, os seus filhos, as suas próximas gerações e também levar uma capacitação do desenvolvimento econômico e social para as mulheres, que é o Programa Gênero. A importância dessas associações é reconhecida também pela ONU, que escolheu 2012 como Ano Internacional das Cooperativas. As Nações Unidas consideram que o modelo é importante para o desenvolvimento e pode ajudar a erradicar a pobreza e a fortalecer práticas sustentáveis. Para os associados, elas têm ainda outros valores. Na medida que o tempo passa, o cooperativismo, ele forma uma família. Porque, queira ou não, você se encontra ali toda hora com um associado diferente, com os filhos do associado. E tem momentos que essa família, ela também destaca um pouco de tempo bons equipamentos para ajudar aquele cooperado que mais precisa.